A primeira coisa que nós precisamos entender é que o inimigo das nossas almas, ele odeia uma igreja que dá frutos. Nós estamos em lutas espirituais, nós estamos avançando como exército de Deus num mundo em trevas, sendo luz e sal nessa terra. Mesmo você que acha que tem um testemunho fraquinho, ainda assim Deus está te usando. Para a glória dele. E o inimigo sabe disso. Então quando ele olha uma igreja amorosa, uma igreja cheia de fé, uma igreja cheia de esperança, uma igreja viva, uma igreja que está dando fruto, ele faz o quê? Ele ataca a igreja. Ele ataca a igreja. Ele vai contra a igreja. Ele não quer que essa igreja seja uma igreja poderosa nas mãos do Senhor para a glória do Senhor. Eu gosto muito de um ditado que diz assim, Árvore que não dá fruto não leva pedrada. É ou não é verdade? Árvore só leva pedrada quando dá fruto. E essa igreja de Colossos começa a levar pedradas. As filosofias começam a entrar. O gnosticismo que proclamava o homem como centro do universo. O legalismo começa a entrar por uma outra porta dizendo, não, você precisa ser um legalista, guardar uma série de regras. E Paulo fala sobre isso. Ele diz, por favor, versículo 16 do capítulo 2, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ninguém vos julgue por isso, esse legalismo de não pode comer isso, não pode comer aquilo, isso aqui não pode... Todas as vezes que eu quero fazer dieta, eu lembro desse versículo. Aí vem o legalismo, aí vem a vanfilosofia, aí vem a centralidade do homem, e até culto aos anjos. Alguns irmãos estavam se vendo tão espirituais, que eles estavam começando a adorar anjos, o que é proibido na Escritura Sagrada. Portanto, quando Paulo recebe esse relatório, ele faz o quê? Ele volta para a centralidade de Cristo. Ele chama a igreja para aquilo que a igreja não pode se esquecer. Nós estamos aqui por causa de Cristo. Fomos resgatados pela obra de Cristo, e devemos viver para Cristo. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Deus eterno. E quando o homem se esquece de Cristo, e começa a olhar para as vãs filosofias, para o egocentrismo, pensar apenas no seu prazer, na sua filosofia, ou no legalismo, começa a criar uma outra religiosidade, distante da palavra do Senhor, ele começa a cair num abismo, e um abismo puxa outro abismo. E alguns que se acham muito religiosos, se distanciam cada vez mais de Deus, e outros que se acham extremamente filosóficos, se caminham cada vez mais para longe de Deus. E Paulo diz, para tudo, volta para Cristo. Volta para Cristo. E aí nós entramos no texto que nós lemos. As características desse texto são extraordinárias. Paulo retira a ênfase no conhecimento da vã filosofia, do desejo do ser humano pelo prazer, do legalismo, das experiências espirituais todas, e ele volta os olhos dele, e chama a igreja para voltar os olhos dele para Cristo. Versículo 13, do capítulo 1. A primeira coisa que nós precisamos entender, é que ele nos libertou do império das trevas. O próprio Deus. E ele nos transportou para o reino do filho do seu amor. Volte-se para Cristo, porque Cristo é projeto da Santíssima Trindade para nós. A Bíblia vai dizer várias vezes que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ao longo da eternidade, planejou nossa salvação, planejou o nosso resgate. Nós não somos salvos por acaso, nós somos projeto de Deus. Deus tem propósito para as nossas vidas, e Deus nos resgata. Ele nos retira do império das trevas, portanto, as trevas não podem mais reinar sobre nós. Não são as trevas que reinam na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa igreja. Quem reina é Jesus. E ele começa a falar isso claramente. Ele nos redimiu, ele pagou o preço do nosso pecado. Versículo 14. E aí, quando começa a haver um pouco de dúvida, entre o versículo 14 e 15. Quem é esse ser tão poderoso que fez isso em nós e por nós? Ele resgata a centralidade do ser de Cristo Jesus. Versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Certa vez, Filipe disse, Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus diz, meu querido, está andando tanto tempo comigo, quem vê a mim, vê o Pai. Muitas vezes você ouve a filosofia do mundo, as pessoas aí fora, dizendo assim, será que Deus existe? Será que Deus existe? Será que foi um Deus que criou todas essas coisas? Quando começarem a dizer sobre isso, para na hora, para na hora o argumento, e diga, meu querido, Deus não apenas existe, como Ele se fez carne e habitou entre nós, há dois mil anos atrás, cheio de graça e de glória. Olha para Jesus. Ah, eu quero saber se esse Deus invisível, de fato, olha para Jesus, Ele é um fato histórico. você pode visitar os lugares aonde Jesus passou, pisar na terra que Jesus pisou, conhecer o mar da Galileia, Ele é um ser histórico. Deus se fez carne. Que dúvida pode haver no seu coração? Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é aquele que tem a primazia, essa palavra primogênito significa primazia, Ele é a primazia, o primeiro de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, versículo 16, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dEle. Paulo está usando um argumento contra os super espirituais gnósticos que queriam adorar anjos, ele diz, Ele criou os anjos. Vocês estão querendo adorar os anjos? Ele criou os anjos, vocês estão querendo adorar pessoas? Pedir a intermediação de pessoas nas suas orações? Ele criou todos os seres humanos. De quem você está falando? Sobre quem nós estamos falando? Não, nós temos que adorar o sol, a lua, a mãe natureza, Ele criou tudo isso. Não, mas existem forças espirituais, Ele criou tudo isso. Ele é o rei dos reis, Ele governa sobre tudo, você está com medo de quê? Você está desviando o seu olhar para adorar quem? Você está submetendo-se a que tipo de coisa? Só há um que detém a primazia, só há um que reina sobre tudo, e é Jesus. 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 Jesus.